Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês com mais um vídeo diferente no canal. A galera que acompanha aí sabe que de vez em quando eu faço uns vídeos um pouco diferentes explicando algumas coisas do mundo dos games e esse é mais um vídeo desse tipo. A galera aí adorou o game Dying Light e tem me perguntado bastante sobre o novo game que vem por aí. Então, esse vídeo é pra matar um pouco a curiosidade de vocês. Lembrando que a informação aí que eu vou passar foram pesquisadas em diversos sites e até mesmo pelos e-mails que eu recebo da produtora. Então, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. O game será o Dying Light The Following, seria uma expansão do Dying Light. O curioso é que geralmente expansão requer um game anterior, porém até onde eu sei, quem não tem o Dying Light vai poder comprar e jogar The Following normalmente. O game vai contar um pouco mais da história de Kyle Crane, que foi e será o personagem principal do game, depois dos acontecimentos do jogo anterior, que por acaso é exatamente a pergunta que eu fiz logo que eu terminei o game Dying Light. Até onde eu sei, aparentemente existem algumas pessoas na cidade que são imunes a essa doença que transforma as pessoas em zumbis. E vamos atrás dessa informação pra uma possível cura. Então, história montada, vamos aí às novidades. O game terá um mapa novo, que parece que vai ser maior do que o game anterior, mas ainda se passando no mesmo ambiente do game de Dying Light. Teremos agora um bug pra causar na rua, atropelar zumbis, fazer salto e tudo mais. O carro vai poder ser customizado com armas no estilo espeto e gaiola elétrica pra triturar quem ficar no caminho. Eu não sei se haverão várias armas novas, mas pelo menos uma foi confirmada que é o Crossball, ou seja, a besta. Será mais mortífera e menos barulhenta, no melhor estilo Daryl Dixon. A data de lançamento não foi divulgada ainda. Se você tá vendo esse vídeo então em um futuro distante, volta e me manda os números da loteria, porque o bagulho tá osso aqui. Se você entrar no site da IGN.com, que é uma das empresas que particularmente eu acho muito boa pra pesquisa de games, e procurar sobre a data de lançamento do The Following, vai estar escrito como TBA 2015, ou seja, To Be Available 2015, traduzindo disponível em 2015. Como estamos em setembro, já no finalzinho do ano, então não deve demorar aí pra expansão tá saindo. Mas não lembro onde eu vi, se foi um e-mail, um site, ou alguma coisa de um sonho louco que eu tive, que ele estaria programado para novembro. Mas até então, nada foi confirmado, beleza? O preço vai ser de aproximadamente 15 dólares, mas brasileiro sempre paga mais caro, né? Mas pra quem comprou o Season Pass, o game vai sair totalmente na faixa. Se você gostou então do Dying Light, gostou da notícia da expansão, fica ligado que aqui no canal, quando liberarem o game, eu vou estar fazendo uma série, como eu fiz no game anterior, beleza? Então é isso, um pouco mais aí de informações aí pra galera, sobre o Dying Light The Following. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like, favoritar o vídeo, se possível compartilhar aí com seus amigos e nas redes sociais, pra sempre ajudar o nosso canal a crescer. Sinistro se despedindo, um grande abraço pra vocês, valeu, fui!